Após conquistar o mundo e ser indicado a diversas premiações, Deadpool realmente se tornou um marco no cinema de adaptações de quadrinhos. Agora, a equipe do filme está intensamente focada em sua continuação, que contará com a participação do mutante futurista Cable. Durante a cerimônia do Globo de Ouro, Ryan Reynolds deu uma entrevista, falando sobre como anda a pré-produção do filme. Entrevistado pela MTV, Reynolds disse ainda estar no processo de seleção para encontrar um ator para o papel de Cable, ainda estou trabalhando nisso. Todos estão trabalhando nisso? Só iremos começar quando tudo estiver pronto. Quando Tim Miller ainda estava no cargo de direção do filme, a principal escolha para Cable era o ator Kili Chandler, Friday Night Leagues, mas desde que Miller saiu da produção e foi substituído por David Leitch, de volta ao jogo, nenhum novo rumor sobre a escalação do personagem foi divulgado. Deadpool 2 ainda não tem data de estreia prevista. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri